E agora nós vamos conhecer a coxinha vegana. Para quem não sabe, alimentos veganos têm crescido muito no Brasil. Hoje já somos 14% da população vegana ou vegetariana. Então, minha gente, se você não sabe o que significa vegano, vegetarianismo, são alimentos que não contêm nada, nenhum produto de origem animal. E como é que faz uma coxinha vegana? Sem botar manteiga na massa, sem botar o caldo do frango e o recheio. Como é que é? Vamos saber agora? Vem com a maga! E agora, minha gente, eu tô com o Raíssa, que sabe tudo de coxinha vegana. Vai explicar pra gente. Raíssa, eu já queria te perguntar. Como fazer a massa da coxinha vegana? A gente vai fazer um caldo com legumes e batata. Aí a massa vai ficar assim, ó, minha gente. Ela já trouxe pronta. A massa que ela é, ó, delicinha, no grau. Você só vai pegar e não é simples. E pronto. Não precisa ter leite, não precisa ter ovo, não precisa ter nada na receita. E agora, minha gente, vamos fazer o recheio mais conhecido como camarão de mentira. Né? Eu tenho certeza que vocês já comeram empadinha de festa com recheado com camarão de mentira. É só botar o quê? Azeite de dendê, cebola, pimenta de cheiro, pimentão, tomate e agora vem um salzinho. Vou botar só um pouquinho de sal. Vem, ó o cheiro disso aqui. O cara que tá soltando na panela, ó. É mesmo. Quando começa a ficar assim, é que é bom. O que você vai fazer, pode deixar assim, ó. Isso que solta aqui no fundo é que dá gosto a comida. Colocou os legumes aqui e vai colocar um pouquinho de leite de coco. Certo. Pra poder bater. Pronto, bateu. Vamos agora pra panela. E agora eu vou colocar isso aqui. Coloquei o repolho. Quando estiver fervendo, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, que é pra poder engrossar. Pra gente conseguir moldar a coxinha. E depois de aprender a massa, o recheio, ela já fez aqui a coxinha bem bonitinha. Agora vem uma parte complicada pra quem é vegano. Porque normalmente pra empanar, o pessoal usa o quê? Ovo? Usa ovo, leite. Leite. Eu nunca fiz, acho que nunca fiz coxinha sem ser vegana. Então vamos embora, minha gente. Farinha de trigo, água e ali farinha de rosca. E agora a melhor parte, meus amores. Já vou abrir aqui. Primeiro eu abro. Pra depois comer. Olha, é na mão mesmo. Olha. Ei, menina, tá igualzinho. Tá linda. Pelo menos a consistência tá igual. A uma coxinha, pode dizer normal ou não? Uma coxinha carnívora. Uma coxinha convencional. Não sei, convencional. Vamos provar. A ver se passa, viu? Vou dar minha nota. No grau. Delícia. Uma delícia.